Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui pra vocês e desta vez galera a gente vem trazer pra vocês referente o código do criador galera. Veja bem, vocês entram aqui na loja e você vem até o final aqui galera, tem essa informação da comunidade para apoiar um criador de conteúdo. Esse código galera, eu até o presente momento não tenho e vocês me cobram muito para ter esse código ou me cobram muito para repassar esse código pra vocês, pra vocês colocarem aqui e automaticamente vocês estarem me apoiando. Então galera, esse código como eu não tenho ainda um grupo de pessoas criou um grupo no whatsapp que é a hashtag Apoio Alex TM. Então esse grupo galera, também fez um baixo assinado pra que a Supercell veja o quanto foi e tem sido trabalhado esse canal desde quando ele foi criado. Ele já tem hoje mais de 20 mil inscritos, ele é o maior canal de Boom Beat do Brasil, mas ele afeta outros países também. Então com isso galera, eles pedem o apoio, eu peço o seu apoio pra gente chegar até a Supercell e eu ter esse código do criador e tá informando vocês e vocês estarem diretamente me apoiando. Então galera, tá na descrição do vídeo o link pra vocês assinarem o baixo assinado online e também tem o link do grupo galera, se vocês quiserem participar. E no final desse vídeo vai estar passando várias fotos galera e se você quiser que a sua foto apareça no próximo vídeo hashtag eu apoio Alex TM. Então vai estar aí também o grupo pra vocês entrarem e fazer isso e vocês aparecerem aqui no final, beleza? Então galera, eu agradeço muito o apoio de vocês e espero ver vocês no meu mapa, beleza? Então ficamos por aqui, um abraço a todos e vejo as imagens aí. Tchau. Tchau. Tchau.